Alô, alô, portadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predo Colfane. Com a chegada agora da quinta temporada da série, com episódios como evolução e multiplicação, a gente tá ficando cada vez mais curioso pra saber pra onde que a história vai, como que vão ser os novos episódios. E o próximo episódio a ser lançado, ele tem um elemento específico que abrange muitas coisas e possibilidades diferentes que podem acontecer. Nesse vídeo a gente vai autorizar sobre ele, o episódio 3 da quinta temporada, Destruição. Bom, esse vídeo tá repleto de teorias sobre esse episódio, se você quer saber mais, se prepara e bora começar. Bom, esse é um dos episódios que eu tava mais curioso pra assistir, porque ele tem o conceito do Miraculous do Gato, e segue na lista da quinta temporada que tem o conceito de todos os Miraculous. Só que diferente desses conceitos, assim, dos Miraculous, eles estão ligados com o Gabriel e com o Monarch, e diferente desse, o Destruição tá conectado com o Adrian, porque é o Miraculous que tá em posse dele. Só que a gente não vai levar aqui ao pé da letra, porque a gente tem dois significados pra palavra Destruição, que pode simbolizar com o Catch-on-R, mas também pode ser que não. A gente tem essa primeira hipótese de que o Destruição seria o conceito do Miraculous do Gato, então consequentemente teria alguma ligação com o arco de história do Catch-on-R e do Adrian. E isso é muito interessante da gente assistir, pelo menos agora, porque o Catch-on-R tá precisando de um arco novo de história, então acho sim que é possível que aconteça nesse episódio. Mas a gente também tem o símbolo da palavra em si, Destruição, destruir alguma coisa, acabar com alguma coisa, que dentro dos arcos de história que a gente tá acompanhando agora, e que vai ser desenvolvido a partir de agora, assim, pode qualquer coisa acontecer nesse episódio. Inclusive, há um tempo atrás eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as minhas teorias pra esse episódio, só que como a gente teve o lançamento desses dois primeiros episódios da quinta temporada, mudou muita coisa, teve muitos arcos novos, muitos desenvolvimentos novos, então pode ser que outras coisas aconteçam, e não especificamente as teorias que eu falei naquele vídeo. Tem coisas lá que eu vou resgatar, sim, pra esse vídeo, mas a maioria das coisas eu vou desprezar, porque tem coisa que não faz muito sentido. Mas enfim, bora começar com as teorias, lembrando que são as minhas teorias pra esse episódio, se você tiver alguma diferente, alguma outra ideia, pode deixar também nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. Bom, vamos começar aí, tô falando da primeira hipótese, que pelo menos pra mim seria a mais óbvia, que teria a ligação ali, o episódio Destruição, com o Miraculous do Gato. Bom, automaticamente quando a gente fala desse conceito e liga ele com o Miraculous do Gato, a gente vê na nossa cabeça logo o personagem do Adrian, que é o personagem que porta esse Miraculous, mas também tem alguns outros personagens, como o Plague e a Ladybug, que eu acho que também seriam importantes nesse cenário. Eu acho que esses dois personagens, tanto a Ladybug quanto o Plague, eles se demonstram até nos dois primeiros episódios, como personagens importantes pro arco de história, não só do Adrian, como também do Catch Noir, que ali é a sua segunda versão. E também a gente conecta um pouco do Monarch, porque ele é o vilão da série, e como é o vilão versus o herói, consequentemente o Monarch e o Gabriel vai estar envolvidos no meio. Bom, a primeira hipótese que eu tenho pra esse episódio, levando em consideração que vai ser explorado o conceito do Miraculous do Gato, é a relação Lady Noir, entre a Ladybug e o Catch Noir. Bom, esse é um negócio que eu já vi eu comentando aqui no canal em vários vídeos, se você assiste os vídeos aqui do canal com bastante frequência, você já deve ter me visto em algum vídeo falando sobre isso. Na quarta temporada, a gente tem o afastamento da imagem Ladybug e Catch Noir como dupla, eles meio que se rompem, a Ladybug vai pra um lado, o Catch Noir pro outro, e o Catch Noir é muito excluído, porque a gente vê só o lado da Ladybug na quarta temporada toda. Inclusive isso foi algo que foi muito criticado pelos fãs, mas pelo menos na minha opinião é algo que deveria ser feito, e o roteiro fez de uma maneira coesa, porque afastar o Catch Noir do roteiro, não dá muito protagonismo pra ele, mostra realmente que ele foi excluído. Só que na quinta temporada isso muda, então esse afastamento que eles tiveram na quarta vai começar a mudar, e eles vão começar a se aproximar, isso já vem acontecendo logo nesses primeiros episódios. E algo muito interessante é que o problema de tudo isso não foi com o Catch Noir, foi com a Ladybug que acabou não contando pra ele a verdade, e começou a afastar ele cada vez mais. E algo muito legal é que a Ladybug é quem demonstra o interesse em ir atrás do Catch Noir, porque foi por culpa dela na realidade que os dois se afastaram. Então logo no primeiro episódio dessa quinta temporada, ela entrega por exemplo o Miraculous do Coelho, dá uma confiança a mais pra ele, sendo que ele queria que ela utilizasse o Miraculous. Pode parecer um ato meio bobo, mas já é uma evolução muito grande, porque significa que os dois estão voltando a ter ali uma sintonia muito boa de dupla. E a gente vai vendo essa evolução quando ali no segundo episódio, ela começa a contar pra ele tudo o que aconteceu, e fala que lá na quarta temporada, no final, ela acabou dando o Miraculous errado, achando que era pro Adrien, e acabou entregando pro Félix. Bom, isso não foi uma grande descoberta pro Catch Noir, até porque na sua versão como Adrien, a Ladybug já tinha conversado com ele, mas já demonstra que, como ela não sabe, né, ela teve ali esse negócio, pô, vou contar pro meu parceiro, porque ele também precisa saber. Então eu acho que os dois, eles estão se desenvolvendo de uma forma muito rápida, e sem preocupações, pelo menos agora. Só que tem algumas coisas que é um pouco mais difícil de contar, que o Catch Noir tá respeitando esse tempo, mas que a Ladybug vai ter que contar em algum momento. E um dos pontos altos, principalmente, que eu vejo, é lá no episódio que tem a Scarabella, quando ele descobre que tem um personagem que sabe a identidade da Ladybug, e que não é ele, né, ele não foi a primeira pessoa, já tem uma pessoa que sabe. E tudo isso se deu, ela só contou pra Ari, não contou pra ele, porque ela tem um trauma muito grande do Cat Blank, que é um evento que ela acabou passando lá na terceira temporada, que ela carrega traumas até hoje. Inclusive, se você vê a quarta temporada com bastante atenção, você consegue perceber o quanto esse medo assola ela, ela começa a ter flashbacks, tem sonhos com o Cat Blank a todo instante, assim. Então, a minha primeira hipótese pra esse episódio, é que ela acabe contando pra ele toda a relação que ela teve com o Cat Blank, e todo esse trauma que ela carrega até hoje. Só que nesse episódio, a gente não iria ver ela apenas contando, ou um simples momento onde ela fala e fica tudo bem, mas sim a Ladybug contando com detalhes tudo o que aconteceu, pela vista da personagem, como ela se enxergou ali. Isso eu acho que seria legal, não só pro Cat Noir entender, mas também pra gente mesmo, pro telespectador, conseguir ver o quão traumático foi. Assistindo o episódio, a gente percebe o quão horrível foi pra ela, mas ver ela detalhando, ver ela falando tudo o que ela sentiu nesse momento, eu acho que enriquece ainda mais esse momento tão traumático na história. Só que ao mesmo tempo que eu acho isso possível, que isso vai acontecer em algum momento, eu não sei se talvez no episódio 3 seria o melhor. Eu acho que seria legal, mas eu acho que talvez esteja um pouco cedo ali pro roteiro abordar isso. Bom, ainda focando nessa primeira teoria, de que o conceito seria ligado com o Miraculous do Gato, eu tenho outra teoria que envolveria o Plague, e também a versão heróica do Cat Noir. Bom, começando a falar do Plague, o Plague é um personagem que eu sempre gostei muito dele, porque ele sempre serviu de alívio cômico, ele faz muita piadinha, ele é muito engraçado, e faz esse contraponto com o Adrien, que geralmente tá sempre triste. Eu acho que pelo menos na primeira temporada, ele faz uns comentários bem ácidos e cirúrgicos, em momentos bem propícios pra ele aparecer, só que ele não tinha tanta importância assim. Ele só aparecia como o Kwame, assim como a Tiki, mas ele não tinha tanta importância. Só que daí, meus amigos, a gente tem o episódio Kuroneko, que é um episódio que chega logo de cara mostrando o quanto o Plague é sim importante na vida do Adrien. Eu arrisco dizer que se você tira o Plague ali de Kuroneko, esse episódio ele perde até a graça de ser assistido. A graça desse episódio é ver o protagonismo e a importância que o Plague ganha, tanto pro psicológico do Adrien, pra poder apoiar ele. E a gente vê que o Plague é sim um personagem muito importante, dentro do arco de história do Adrien, vulgo o Cat Noir. E os comentários que o Plague faz são bem pertinentes, inclusive lá em Multiplicação, quando o Adrien termina a ligação com a Marinette, fala que ele tava meio que aquela incrível, ele fala pra ele assim que ele tá gostando, fala pra ele tirar o sorriso bobo na cara, eu acho muito legal esses comentários. Então será que isso vai ser explorado? A gente não sabe muito sobre os Kwames, a história dos Kwames, será que vai ser explorado a história do Plague? Ou até mesmo o Plague fazendo alguma coisa para o Adrien, ajudando ele a falar com a Marinette, ou algo do tipo? Outra coisa que eu vi muitas pessoas comentando, principalmente no Twitter, é sobre o Kwagatama, que é um objeto ali que a Marinette tem, porque a Tiki tinha dado pra ela. Esse Kwagatama ela recebe lá em Befana, que tem basicamente todos os fios de cabelo dos antigos portadores do Miraculous da Joaninha. E muitas pessoas estavam teorizando que isso possa acontecer de novo, só que nesse episódio com o Adrien. Então basicamente a teoria fala que o Plague iria dar ali esse Kwagatama pro Adrien nesse episódio, eu acho isso bem pertinente, acho que isso pode acontecer, mas também não sei se agora, não sei se nesse episódio, sendo que tem acho que coisas mais importantes pra eles tratarem, logo nesse começo de temporada. E uma dessas coisas é a parte heróica do Cat Noir, já falei também aqui em alguns vídeos, mas o herói Cat Noir, ele é um herói muito simples, pra um herói assim que tá há cinco temporadas ajudando a Ladybug. Então eu acho que essa busca de desenvolvimento pro herói por si só, é algo que tá acontecendo, tá? Por exemplo, no primeiro episódio, a gente vê que ele ganha o Miraculous do Coelho, e ele meio que comanda ali as viagens temporais, ele tá sempre à frente na batalha, e isso muda a dinâmica da cena. Isso muda porque a Ladybug sempre tá na frente das missões, inclusive no segundo episódio da temporada, isso acontece de novo, a Ladybug volta ali na fórmula original, como a heroína principal, e o Cat Noir sempre auxiliando ela. É uma dinâmica interessante? Sim, é uma dupla, então é normal que um tenha um pouco de protagonismo, e o outro ajude, é natural que isso aconteça. Só que isso acontece há tipo assim, 100 episódios, então isso poderia ser alterado. Isso já vem sendo mudado no primeiro episódio, mas poderia ter uma mudança mais drástica, talvez com o Cat Noir recebendo novos poderes, um novo power-up, assim como a Ladybug também recebeu, coisas nesse estilo, que realmente leve o personagem, e deixe ele como herói mais poderoso. Eu acredito muito que o Cat Noir, ele vai sim ter uma evolução nessa temporada, eu acho que na quarta não fazia nem sentido ele ter evolução, sendo que a proposta do roteiro, era tirar ele de jogo, mas agora que ele tá de fato, como dupla com a Ladybug, eu acho que seria muito legal, ver o Cat Noir crescendo como herói. E pode ser que nesse terceiro episódio, isso não aconteça logo de cara, mas pode ser que a partir dele, é que as coisas comecem a andar com o Cat Noir. Bom, mas agora que a gente já falou dessa proposta, de ter conexão com o Adrien, vulgo Cat Noir, bora falar do segundo conceito, que é o conceito amplo de destruição, vai destruir alguma coisa na série. E essa destruição, ela vai estar conectada a algum arco de história, de algum personagem. Eu já falei de vários arcos aqui, inclusive, fiz um vídeo recente falando sobre o arco da Alex, e o pai dela, vou deixar aqui em cima nos cards. Só que pra que a gente saiba, qual arco vai ser explorado, a gente tem que entender qual arco é importante a ser explorado agora. E pelo menos na minha cabeça, nessa questão de destruição, eu consigo pensar em dois cenários. Primeiro deles, o arco da Layla, e segundo, o arco do Gabriel Agreste. Bom, vamos começar então falando sobre o arco de história da Layla, que eu tô muito, muito confuso. Eu já me perdi bastante sobre qual que é a proposta da Layla agora. Ela precisa de um novo arco de história a partir de agora, porque pelo menos pra mim, ainda não ficou muito claro qual que é o objetivo dela dentro da narrativa. A gente tem sim alguns indícios, alguns acontecimentos, como por exemplo, ela ajudar a Natalie ali em evolução, ela ter uma certa relação com a Natalie aparentemente, só que a Natalie meio que não trabalha mais pro Gabriel. Então como que a Layla vai ter essa conexão com o Gabriel, sendo que ela se conecta com a Natalie, mas a Natalie não tá mais trabalhando pra ele. E no segundo episódio, ela meio que defende a Ladybug em público ali na sala. Eu também não entendi por que que ela fez isso, se ela quer se passar de bonzinha, igual ela sempre faz, mas mesmo assim, uma ação que me deixou meio confuso. Até porque a própria Alya concorda e fala, é verdade Layla, a gente te apoia. Sendo que a Alya também não vai muito com a cara da Layla. Então como pra mim, pelo menos, o Endai é um mistério, eu acho que eles ainda vão deixar evidente que ela ainda tem um plano. Igual eles fizeram com o Félix ali no final do episódio de multiplicação. E como a Layla e o Félix são personagens meio antagonistas, e provavelmente futuros vilões da história, eu acho muito interessante que eles mostrem pra gente, pra onde que esses personagens vão. E no segundo episódio, a gente vê esse lado do Félix. Então eu acho que seria legal, já no terceiro episódio, mostrarem o que a Layla vai fazer. Talvez com uma cena post-crédito, assim como foi com o Félix, ou de alguma outra forma. Inclusive, isso é uma coisa que eles mostram em multiplicação. A gente tem o card final, onde a Layla aparece. Sendo que assim, a Layla, ela não tem qualquer relevância no episódio. A única cena que ela fala que tem mais protagonismo, é justamente essa cena dentro da sala. Então eu não sei muito bem, mas eu acho que a Layla ainda tem outros planos, que podem ser realmente destrutivos. E a minha aposta pra ela, é que ela vá ser a nova Rockmoth. Assim, pra mim, eu acho que é a personagem que mais faz sentido pra mim, pelo menos agora. Bom, e em segundo a gente vai falar do arco de história do Gabriel, que pode ter muito a ver com esse episódio, de várias formas. Eu acho que o Gabriel, ele é o personagem que mais está sendo explorado agora, eu tô muito feliz com isso, porque ele é o personagem mais poderoso ali, então pra mim faz sentido também focar em muito nele. E pode ser que esse episódio foque nele de novo. E pra que a gente tenda pra onde que isso vai, a gente tem três relações específicas que o Gabriel tem ao longo desses episódios, e que vão ser explorados agora. Bom, o primeiro deles é com a Natalie, que a gente viu principalmente no episódio Evolução. A gente viu que agora deu tudo errado, eles acabaram se separando, e a gente não sabe o que que ele vai fazer em relação a isso. Até porque a Natalie, ela é uma personagem que sabe absolutamente tudo do Gabriel. A agenda, tudo que ele vai fazer, os planos que ele tem como vilão, ela sabe absolutamente tudo. Então ela é sim uma grande ameaça pro vilão. Então será que ele tem um plano destrutivo pra fazer com ela? Será que ele ainda vai usar ela de alguma forma, pra algum plano futuro? Bom, em segundo a gente tem a relação que ele tem com a Tomoe, que a gente vê principalmente lá no segundo episódio. Bom, nesse episódio a gente vê que ela fez uma aliança recente com ela, e é muito interessante também ver a dinâmica deles nesse episódio, só que também não é tão explorado assim. A gente começa a perceber toda a criação da Alliance, a união que ele tem com ela, e descobre também que ela sabe sobre os Miraculous. Então essa destruição pode envolver os Miraculous, essa destruição pode ter a ver com a Alliance, talvez mostrar como que ele fez os Miraculous, ele teve que destruir alguma coisa, os Kwamis estão em perigo, o que aconteceu pra que ele fizesse essa aliança, o que aconteceu pra que ele consiga transferir os poderes. Tá uma coisa que eu também tô morrendo de dúvida, e quero muito saber de que forma que ele fez isso. E a terceira ligação que ele tem é com os heróis, com Paris e também com os Kwamis. Eu acho muito mais provável que essa terceira opção, ela seja explorada. Por quê? Porque o primeiro e a segunda relação que ele tem, que é com a Nathalie e com a Tamoe, já foram explorados. Então eu acho que nesse terceiro episódio, ele vai focar em alguma coisa relacionada a isso. E como ele acabou de criar esses anéis, eu acho que a coisa principal que eles vão explorar é os Kwamis, a forma que ele trata mal os Kwamis. Bom, eu não sei o que ele vai fazer com esses Kwamis, se ele vai maltratar os Kwamis, se ele vai prender, se ele vai sugar o poder deles, eu não faço a menor ideia, mas eu acho que pode ser que nesse episódio, eles mostrem pra gente, que ele tá maltratando os Kwamis, e talvez usar os Kwamis pra algum benefício próprio. Ele já tentou fazer isso com o Nuru algumas vezes, mas pode ser que agora, como ele tem todos os Kwamis ali, ele faça alguma tortura psicológica, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que os Kwamis podem ser muito importantes agora. E por fim, a gente tem outra coisa que eu acho que pode ser muito bem explorado, que é o fato dos cidadãos de Paris, estarem muito calmos agora. A gente viu que o Gabriel, ele tentou assustar todo mundo em Paris, tá? Lá no final da quarta temporada. Só que agora, ali no segundo episódio, parece que o povo tá aprendendo a se acalmar, tem uns que estão fazendo yoga, estão começando a entender que a Ladybug e a Katsunara vão conseguir salvar e tudo mais. Só que uma Paris calma, não é o que o Gabriel quer, então pode ser que esse plano destrutivo, seja pra poder aterrorizar todo mundo em Paris, deixar todo mundo morrendo de medo, pra que daí sim, ele consiga colocar os seus futuros planos em prática. Mas ao mesmo tempo que eu acho que todas as teorias que eu fiz nesse vídeo, elas sejam interessantes, eu ainda acho que elas são muito fracas, talvez pra uma premissa de um episódio. Então eu acho que esse episódio, ele pode ter um significado ambíguo, que signifique duas coisas, pode ser explorado tanto a relação do Adrian, mas também a relação da Laila ou do Gabriel. Assim eles exploram dois arcos em um, que é algo que eles já estão fazendo, tanto no primeiro, quanto no segundo episódio, a gente vê muito bem isso, então pode ser que aconteça agora, também no episódio de destruição. Mas enfim, você concorda com alguma teoria desse vídeo? Deixa aí nos comentários, e se você tiver alguma teoria específica, também pode deixar aí, que eu vou estar lendo todos eles, e dando um coraçãozinho pra vocês. Se você gostou desse vídeo, e quer ir pra meu trabalho, deixa o seu like, e se você é novo, não é bom por aqui, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo de Miraculous, com teoria, com spoiler, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Até mais, e tchau!